essa vai dar polêmica Márcio Araújo ou Andréas Pereira meu Deus do céu isso é quase uma pegadinha pergunta legal Márcio Araújo ou Andréas Pereira vou ficar no Andréas Pereira porque tá com a camisa do Flamengo ainda então vamos torcer por ele que ele possa se recuperar quem sabe né aquela coisa né você passar por uma coisa difícil depois você ter uma superação quem sabe ele não possa se redimir tá difícil né faz o gol aí da pessoa pode ser vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem né não eu brinco com o pessoal que eu falo assim eu peguei um negócio com o Andréas assim ojeriza né mas lógico eu torço por ele entra em campo pelo Flamengo que você torce e ele tava jogando bem né cara ele era até acho que depois do Arrascaeta talvez ele era o melhor jogador do Flamengo em campo mas é uma parada ali que acontece que assim aí entram vários debates ah mas o cara não sei o que eu falo assim é igual vocês né que vai se preparar pra narrar você se prepara até pro imprevisto tipo ó pode acontecer é igual o cara que narrou em pata né é é é é é é é é é isso né depois foi refeito né é mas pô imagina né acontece 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 com todo mundo tem uma frase muito boa que a gente trabalha com improviso né o improviso é uma mistura de beleza e paciência se der certo beleza não der paciência não mas assim você imagina né você vai narrar um jogo você se prepara e já foi um monte de besteira e até mesmo muita e até mesmo pro imprevisto você imagina como é que deve ser um jogador profissional o nível de concentração então assim eu encontrei o Andrés na zona mista né e assim a visão quando quando eu bati o olho nele assim cara eu falei caraca parecia que ele é o cara perdeu o parente na enchente que assim tava com uma cara desolado né não imagino nossa e ele assim vinha veio andando aí passou assim do meu lado aí eu só falei eu falei pô levanta a cabeça assim o cara tava muito ferrado a dor que ele tava ali deu pra sentir assim sabe na passagem assim tá marcado né história semblante bem ruim assim a maior falha individual da história do maior clube do Brasil com certeza não tem é só isso né é e assim o cara fica marcado né e aquilo que e assim sinceramente foi culpa dele o Flamengo ter perdido o jogo certa forma sim e não sim e não mas assim o Flamengo perdeu vários gols né o Gabigol perdeu o gol o Michel perdeu o gol é ali mesmo quem passou aquela bola pra ele né poderia ter de repente dado uma rifada naquela bola muitas coisas assim é que são coisas que que acontecem né e acontece com todo mundo e aconteceu com ele no momento é brabo assim e eu acho que isso daí a questão psicológica é que ele tá sofrendo nesse momento eu acho que é muito também da questão você vê que em alguns momentos ele tem uma força você vê que porra e aí qualquer coisinha que aconteça levando muitos cartões amarelos também né você vê que ele anda muito pilhado né aquela coisa é tipo tá brigando tá aquela porque assim pô imagina é igual chegar lá olha o empate né tem como consertar depois você vai fazer ali a gravação mas você imagina como é que é pro cara tipo assim final de Libertadores tri e aí o cara erra daquela forma ali e eu falo pra todo mundo assim igual você falou assim ah pô foi culpa dele assim tipo né não foi o Flamengo não perdeu o jogo perdeu o título por causa daquele gol mas não perdeu o jogo independente de a gente achar ou não ele também ele vai carregar não sim mas assim na hora que a história é contada eu falo isso o Palmeiras fez um mês teve vídeo especial não sei o que ninguém contou ali o contexto entendeu tipo ah o técnico era o Renato Gaúcho o Flamengo chegou com 90% do time quebrado ninguém conta o contexto o Palmeiras ganhou dois Libertadores vocês estavam lá vocês participaram da coletiva pré-jogo não não foi a Letícia que participou é a Letícia que participou cara sinceramente naquele dia eu falei o Flamengo não vai ganhar não o semblante do Renato a forma como conduziu o Equilíbrio não foi legal cara assim até hoje cara olha só por mais problemas que tivessem acontecendo atrás jogador machucado sei lá porque tem que falar que não deu treino sei lá cara o Flamengo disputava um final de Libertadores cara era pra chegar ali porra sabe esquece o tudo é aqui vamos lá assim feliz sorriso e o que você achou da torcida torcida também no estádio a torcida um pouco mais gelada é mas eu acho que assim a torcida essa coisa da ah porque a torcida só canta eu acho que assim no estádio normalmente é uma troca né com certeza né então assim há uma tensão nesses jogos né e a torcida do Flamengo ela tem ela carrega isso também dessa coisa dessa tensão que muitas vezes que muitas vezes não consegue se manifestar porque fica ali naquela naquela tensão mas assim acho que o jogo acabou levando a isso quando o Flamengo faz o primeiro faz o gol ali e incendeia o Flamengo fica melhor no jogo aí dá uma incendiada e tal mas acaba sendo né porque as pessoas estão ali também pô quase que vivem realmente tudo aquilo né então